A senhora não fez isso? Fiz. Menos, Tomás. Olha o melodrama, meu filho. A senhora enlouqueceu matar. Matar o quê, mãe? A senhora enlouqueceu! Cala a boca! Cala a boca! Fala baixo! O que é isso? A sua reação chega a me decepcionar. Decepcional, eu estou chocado com a senhora. Pois eu precisava muito mais do seu apoio. Eu esperei a sua parceria. O assassinato, mãe! Fala que é brincadeira, pelo amor de Deus. Me fala. Me fala que é brincadeira, pelo amor de Deus. Fala que é brincadeira. Você quer que eu assine uma confissão? É isso que você quer? Meu filho, você acha que eu nasci para matar? É óbvio que não. Tomás, foi necessário, meu filho. Esse homem ia denunciar nós dois. Ué, o que você queria que eu fizesse? Meu filho, chantagista. Não para no primeiro pagamento, não. É pior que carnê de geladeira de pobre. Não acaba nunca. Põe aquela boca! Por que você está gritando dessa maneira? Não seja malcriado que eu não te eduquei aqui. Você queria que eu fizesse o quê, hein? Que eu deixasse o Adelson contar para todo mundo. Que fomos nós que pagamos para ele falsificar aquela pólice. É só dar o dinheiro, ele sumia. Meu filho, eu garanto que você... Você ficaria muito machucado. Vomitaria a alma se fosse parar num presídio. Porque era isso que ia acontecer. Se eu não tivesse matado esse sujeito. A palavra dele contra nós. Meu filho, esse infeliz gravou uma conversa minha com ele. E antes de ficar tão chocado, Tomás, você deveria se imaginar no pátio de Bangu, um. Com aqueles brutamantes todos, aqueles marginais todos te olhando. Você acha que eu sou uma assassina? Acha que eu gostei de matar, hein? É isso? Olha para mim, Tomás. Estou falando com você. Acha que eu também não senti ânsia? Acha que eu não me senti mal de ter explodido o carro daquele sujeito? Acha que eu sou uma assassina qualquer? O que você queria que eu fizesse? Hein? Fala. Deixa eu sozinho. Deixa eu sozinho. É isso que você quer, meu filho? Acho melhor você comer alguma coisa. Você tem que se alimentar. Desde pequenininho, seu estômago é muito frágil. Vou mandar preparar uma vitamina para você. Mãe. Aconteceu alguma coisa com meu irmão? Por que, meu filho? Eu fui lá no quarto dele. Acho que ele estava chorando. Homens também choram, Gustavo. Sim, mãe, mas... Acho que ele está mal. Não é melhor o senhor ir lá e conversar com ele? Deixa, seu irmão. Ele é igualzinho ao pai. Frágil para certas coisas da vida, não é? Então a senhora sabe o que aconteceu. O que foi? A futrica, a fofoca. É o segundo pior defeito que um homem pode ter, Gustavo. Só estou preocupado com ele. Acho que meu irmão está mal. Não se preocupe mais. Nenhum ser humano morre afogado pelas lágrimas. E não existe nada que uma boa noite de sono não cure. Amanhã seu irmão vai se sentir bem. Você já terminou seus deveres? Já. Então que tal assistir um filme? Deixe seu irmão em paz. Boa noite. Boa noite, filhote. Eu vivo dizendo para o Tomás para ele ir um médico, mas não adianta, Walter. Esse menino tem um estômago sensível desde criança. É uma pena que justo hoje o Tomás tenha tido essa indisposição. Então eu precisava muito do Tomás aqui ao meu lado, viu? Mas eu estou aqui, Walter. Eu estou aqui. E amanhã, o mais tardar, o Tomás também estará. Você sabe que pode contar conosco sempre, não sabe? Eu vou precisar de todo o apoio que eu conseguir, irmão. O assassinato desse ADI, isso é um pesadelo para mim. A minha situação é muito grave. É, eu fiquei horrorizada, Walter. Mas eu tenho certeza. Nós vamos descobrir quem é o infeliz que está tentando incriminar você. Eu pedi a Rosicler que acirrasse a investigação sobre o desvio de dinheiro da fábrica. Eu tenho certeza que a mesma pessoa que desviou o dinheiro foi a que cometeu todos esses crimes e quer julgar a culpa para cima de mim. Eu não tenho a menor dúvida. Também penso assim. Mas se eu fosse você, eu não confiava tanto assim na Rosicler. Por quê? Ai, desculpe, eu não devia ter falado. Não devia. Como é que eu falo sem provas, meu Deus? Olha, Walter. Eu acho que foi a Rosicler quem roubou esse dinheiro e quem botou fogo na fábrica exatamente para acabar com as provas. A Rosicler. A Rosicler. Oh, meu filho, pensei que você nem viesse trabalhar hoje. Que bom que você veio. Ah, não acredito. Que isso? Você andou bebendo nessa hora da manhã? Por favor, meu filho, volta para casa. Acho melhor você tirar um dia de folga hoje. Eu não vou conseguir conviver com isso. Conheço o quê, filho? Mamãe assassina. Você fala de um jeito como se eu fosse uma bandidinha qualquer. Se eu fiz o que fiz, meu filho, é porque não havia outra saída. Havia sim. A senhora podia ter dado dinheiro para o Adelson que lhe ia sumir, mãe. Meu filho, você sabe que ele não ia sumir. Não. E se ele abrisse a boca, eu e você iríamos parar na vida. Eu não matei ninguém. E nem subornei. Mas você me ajudou, Tomás. Você me ajudou e muito a desviar o dinheiro da fábrica. A incriminar tanto o Antônio quanto o Walter pelo incêndio da Gegê. Nós somos mais que mãe e filho. Somos parceiros. Não. Não, não. Eu nunca faria isso. Eu nunca mataria ninguém. Eu não consigo entender como a senhora consegue falar assim com tanta naturalidade, sabia? Talvez porque a morte faça parte da vida. E se eu fiz o que eu fiz, foi pela memória do seu pai. Você não sente remorso nenhum. Você não tem medo. Medo eu senti. Quando o seu pai morreu, acusado de roubo pelo Walter e me deixou sozinha com três filhos para criar. Medo eu senti quando eu não sabia o que seria de mim nem de vocês. Agora eu não tenho mais medo, não, meu filho. O que eu tenho é desejo de fazer com que o Walter pague pelo que ele fez ao seu pai. Vou casar com a Carolina. Eu vou casar com ela. Não era esse o plano, mãe? Não era esse o plano? Agora o que eu não consigo entender é como a senhora consegue cometer um crime tão hediondo como esse. Quem que você quer, Tomás? O que é, hein? Você quer ligar para a polícia? Isso. Liga para a polícia agora. Faça isso, meu filho. Está aqui o telefone. Na sua mão. Disca 190. Entrega. Entrega a sua mão, meu filho. Faça isso agora. Mas toma cuidado, porque você vai ter que assumir algumas responsabilidades. Pega o telefone, Tomás. Diz que é para a polícia, meu filho, agora. Isso. Me entrega. Faça isso. Se você soubesse como me ofende. Como você me magoa, meu filho. Nesse momento, o que você está fazendo comigo? Sabe por quê? Porque eu amo você. Amo você demais. E eu jamais serei responsável pelo seu sofrimento. Você está ouvindo? Liga para a polícia. Faça isso, meu filho. Não consigo entregar a sua mão. Não consegue entregar nem a mim, nem a você, meu filho. Chega. Chega. Vai para casa, filha. Filho, vai para casa. Filho, vai para casa. Não quero ver você assim. Não quero que você beba mais. Não quero. Promete para a mamãe. Promete. Vai para casa para tomar um banho, filho. Eu quero que você tome um banho, que você relaxe, que você fique bem, que você esqueça, meu filho. Esquece, Tomás. Esquece isso, mãe. Tomás. É difícil, mas não é impossível, meu filho. Tem tos. Tem tos. Tem tos. Tem tos. Tem tos. Legenda por Sônia Ruberti